Diretamente de Xânia, Creta, para vocês. Pedacinho desse paraíso aqui na Grécia. Vamos ver como é que está debaixo da água. Vamos ver como é que está debaixo da água. Vamos ver como é que está. Vamos ver como é que está. Vamos ver como é que está debaixo da água. Vamos ver como é que está debaixo da água. Vamos ver como é que está. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.